Se tem uma coisa que impacta na economia e na decisão do brasileiro é a carga tributária. No ADMcast de hoje a gente conversa com um dos maiores especialistas no assunto que vai tirar todas as nossas dúvidas. A ADMcast está começando. Fique com a gente. A ADMcast de hoje a gente conversa com um dos maiores especialistas no assunto. Marcelo Nogueira Reis, ele que é sócio, coordenador tributário do escritório Nogueira Reis Advogados, que foi a empresa ganhadora do prêmio ADM deste ano na categoria escritório de advocacia. Parabéns e bem-vindo ao ADMcast, doutor Marcelo. Obrigado, Camila. Bom dia. Foi um prazer esse convite e para a gente tocar no assunto tão difícil, né? Que é o mundo tributário. Normalmente todo mundo repele um pouco essas coisas do tributo. É porque é uma carga que infelizmente é muito alta no Brasil, em Salvador, na Bahia. Mas eu acho que é importante sempre conversar. Temos poucos espaços para a gente conversar sobre isso, mas isso vai ser uma grande oportunidade. Doutor Marcelo, vamos começar falando de um assunto que tem mobilizado e preocupado o setor imobiliário e da construção, que é a reforma tributária que está em tramitação. Queria que você falasse em que consiste essa reforma. Afinal, ela vai deixar o imóvel mais caro? Vamos lá. Isso a gente não sabe. Você até na apresentação estava falando que os tributos impactam diretamente nos negócios imobiliários. E é verdade, eu estava, coincidentemente, na semana retrasada, consultando o incorporador sobre um prédio que eles vão lançar. E eu me interessei. E perguntei, ele ainda está no projeto, perguntei quanto vai ser mais ou menos. Ele disse que, Marcelo, infelizmente a gente não sabe, porque depende da reforma tributária. Porque hoje a gente não pode falar definitivamente do que está na reforma, está falando no mercado imobiliário. Porque nem a alíquota foi definida, nem as reduções que o mundo empresarial, a incorporação imobiliária está reivindicando, que seria uma redução no patamar da alíquota. Não está definido ainda. Mas se você perguntar sobre reforma tributária de uma forma geral, geral, não é no mercado imobiliário, mas geral, eu acho muito positiva. A simplificação do sistema é muito positiva. Numa pegada só, essa reforma vai exterminar com ICMS, com ISS, com PIS, com COFINS. Isso é fantástico. Porque são impostos complicadíssimos, com legislações muito mais complicadas ainda. E com a reforma, sim, implementada do jeito que está anunciada, esses impostos sumirão e nascerá um único imposto no lugar deles, que é exatamente o IBS e a CBS. É um imposto só, que a gente chama de imposto IVA dual, que um vai pegar a Receita Federal, vamos chamar-se os Tributos Federais, e o outro vai substituir ICMS e ISS. Aí voltamos à questão da sua pergunta. O mercado imobiliário, como vai ser? Não se sabe exatamente ainda, mas pelo menos está melhor do que estava antes, porque antes parecia ter uma alíquota sobre a venda dos bens, a venda das unidades, que seria algo em torno de 27%, mas o segmento conseguiu um rebate, uma redução em 40%, então vai ficar uma alíquota de uns 16%. É melhor ou é pior? Não se sabe ainda, repito, infelizmente, porque as regras não estão definidas. As coisas estão ainda no Senado, no último projeto de lei que está lá, e a expectativa é que melhore. E se não melhorar do ponto de vista da carga, vai melhorar do ponto de vista da simplificação do sistema. Isso eu acredito. Falando dessa simplificação, imagino que já funcione em outros países. Você pode dar exemplos de outros países que já tenha... A gente não sabe. É porque a gente sempre pega assim, porque o que é que nós estamos falando? O tal do IVA. É um imposto sobre o valor agregado. Aí todo mundo diz assim, ah, na Europa já se pratica o IVA, nos Estados Unidos se pratica o IVA. Mas a gente não sabe o conjunto, porque o IVA para nós, Brasil, ele é mais um. Quer dizer, ele vai substituir cinco, como eu disse, mas não deixa de ser mais um, porque além do IVA, nós temos IPTU, nós temos ITIV, nós temos imposto sobre doações e heranças, nós temos imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, entendeu? É muito complexo o sistema tributário brasileiro. E não dá também para comparar Brasil com a Europa nem com os Estados Unidos por conta dos serviços. Lá a tributação não é assim tão baixa, mas pelo menos eles retribuem tudo em serviço. Você não precisa lá pagar uma escola, porque lá tem uma boa escola pública, tem um excelente serviço de limpeza, hospitalar, segurança. São essas coisas que, vamos chamar os estrangeiros, eles nem se preocupam tanto em pagar tributo. Muito pelo contrário, até o movimento do DIC que querem pagar mais. Mas eles sabem que isso volta para eles. Essa é a grande diferença. Então, às vezes, a gente quer comparar o sistema tributário do Brasil com o resto do mundo e não dá. Não dá por isso, porque nós somos diferentes. Nós não damos retorno, o poder público não dá o retorno para aquele que paga o tributo. Quem paga, simplesmente paga, mas não vê nenhuma melhoramento. Inclusive, o Brasil ocupa o último lugar no ranking que avalia a relação entre o índice de desenvolvimento humano e a carga tributária. Isso é um fato que realmente mostra que a gente paga imposto, como os países ricos, mas... Pois é. É normal até a gente pensar assim, poxa, eu pago IPVA. A gente nem falou de IPVA. Imposto para quem tem propriedade de veículos automotores. Poxa, eu pago IPVA e essas estradas estão assim péssimas. Aí o outro, eu, poxa, eu pago IPTU caro e minha rua está toda esburacada. Por quê? Porque não há uma vinculação desses impostos com o serviço público correspondente. Esses impostos, esses dinheiros, eles entram num caixa único para eventuais serviços públicos, qualquer serviço público. Mas deveria ser assim, eu pago IPTU, então eu quero que minha rua esteja impecável. Coleta do sistema, coleta de lixo, energia, tudo. Mas não é assim que funciona. Então, a gente fica nessa sensação, a gente paga muito, paga caro e não tem retorno. Por isso, desses índices que você acabou de dizer. Vamos falar, eu quero voltar ainda nesse ponto da reforma tributária, porque eu vejo que os setores, as instituições do setor imobiliário, têm falado da necessidade de chegar a um ajuste de 60%. É isso que eu falei exatamente da alíquota. E a Câmara de 40%. É efetivamente essa neutralidade, ela só será alcançada nesse valor de 60%? Olha, a promessa do governo é exatamente a neutralidade. O que significaria isso? Olha, nós não vamos aumentar a carga tributária. Nós queremos fazer uma mudança de paradigma tributária, uma simplificação do sistema. Porque isso vai ajudar, vai dar confiança do negócio jurídico brasileiro e os investidores. Porque o que não existe hoje é uma insegurança jurídica no sistema tributário. Tudo muda de um momento para o outro. E ninguém quer investir no país, botar o seu dinheiro aqui, achando que vai ser uma carga tributária X, e da hora para a outra muda. Dentro de um ano muda, dentro de um mês muda. Então, essa neutralidade é o ideal. A gente até acredita. E é o que o mercado imobiliário está procurando. Então, o que o mercado imobiliário está querendo exatamente com o governo é tipo, olha, é para ser neutralidade? É para não diminuir carga? Tudo bem, mude a sistemática. Mas minha carga tributária é essa? Você tem que ajustar. É por isso que está havendo esse ajuste, em relação à alíquota e também em relação ao procedimento. Porque tem um detalhe no mercado imobiliário brasileiro, Camila, que é o RET, é um regime especial de tributação. Então, ao invés de, quando você faz um lançamento, um empreendimento, você vai fazer as vendas. Aí, ao invés de você pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro, existe o RET, que é esse regime especial. Você, então, paga 4% das suas vendas, das suas unidades, e isso simplifica bastante, tanto a apuração quanto a própria segurança do empreendimento. Você sabe que aquilo não vai mudar. Quem comprar sabe que vai ter aquela carga tributária, tanto o incorporador quanto o consumidor. E o mercado imobiliário está com receio dessa mudança. Poxa, você me deixa, eu estou aqui numa posição confortável de apurar tributo e pagar. E vem essa reforma tributária, isso vai mexer muito comigo. Então, a discussão do mercado imobiliário, da DEME, das entidades nacionais, é exatamente isso. Mude, mas não pode mudar a minha carga tributária, exatamente diante da tal neutralidade do sistema. Então, a gente não sabe hoje, por exemplo, um empreendimento, esse mesmo que eu falei, ele nem saiu ainda. Estão fazendo as fundações. Ele vai sair completamente em 2, 3, 4 anos. A reforma tributária está sendo agora aprovada, mas ela vai entrar em vigor a partir de 2027. Como é que vai ser essa transição? Porque você já precisa ter preço. Eu perguntei o preço da unidade e o empreendedor não soube me dizer exatamente por quê. Não sabe a regra de transição. Como vai ser depois, ele pode até vir a saber. Mas e aí? Começou de um jeito e vai terminar de outro? Essas questões não estão colocadas ainda com segurança. Então, de fato, no momento, há uma insegurança. Mas também uma expectativa muito positiva de que as regras vão se ajustar à realidade do procedimento de incorporação imobiliária. Marcelo, você já elencou aí alguns desafios. Queria que você detalhasse um pouco mais. Quais são os principais desafios, hoje, jurídicos e tributários do empresário? Especificamente nesse segmento de incorporação, construção, ainda existem algumas briguinhas que precisam ser ajustadas para que o mercado continue com mais segurança. Uma das discussões que a ADEM empreende há muitos anos, junto à prefeitura e aí no caso específico, é a questão do ITIV. Esse imposto sobre transmissão da unidade imobiliária. Porque o mercado imobiliário tem uma particularidade. Existem muitos investidores. Quando ele faz um lançamento, ele, investidor, ele compra lá três, quatro, cinco unidades na planta. E depois ele vai vender, revender. Isso é bom, isso aquece o mercado imobiliário. Mas com a questão do ITIV, ele teria uma dupla incidência. Então, na hora que ele compra da incorporadora, existe um ITIV, que passa da incorporadora para ele. E depois, quando ele vende, ele vende. Esse é o segundo ITIV. Então, a ADEM fez um movimento, uma espécie de convencimento da prefeitura de que esta regra é nociva. Então, acho que foi no ano passado, a prefeitura concordou e fez um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, privilegiando este tipo de situação do investidor. Então, hoje, incide apenas o ITIV. Se o investidor compra uma unidade e depois ele revende, esta primeira transação fica fora da incidência do ITIV. Isso foi uma grande conquista do mercado. Grande conquista específica da ADEM, que eu acho que, em termos nacionais, isso é inédito, talvez tenha uma ou outra cidade. Então, foi muito interessante. Mas outra questão que agoniza um pouco o pessoal é a questão de quando se paga o ITIV. Então, pela legislação municipal, você paga no momento que você fecha o negócio. Só que entre você fechar o negócio e você receber a unidade e até registrá-la, existe aí uma distância enorme, que pode existir dois, três anos. Ninguém quer antecipar o pagamento de ITIV de algo que ainda não adquiriu definitivamente. Então, apesar de estar prevista a legislação que o momento do pagamento é a assinatura do contrato da promessa, existe já uma jurisprudência, existe já um segmento do judiciário bem solidificado, dizendo que não. É só quando você registra efetivamente sua escritura. Porque ali é que você, de fato, fica dono do empreendimento. Antes, você promete vender. O outro promete comprar. Isso não é fato gerador para cobrar imposto sob transmissão. A transmissão é no registro. Ali, sim, sai de um e entra para o outro. Então, apesar da legislação municipal ainda prever essa antecipação do pagamento do ITV, o judiciário já deferiu uma liminar para que a prefeitura não cobre antes. Então, esse pagamento antecipado seria uma espécie de opção do contribuidor. Ah, eu quero pagar antecipado. E aí, a prefeitura daria algum tipo de vantagem. Poderia dividir, acho que dividir em quatro. Então, isso é interessante. Essa discussão sobre o ITV, isso mexe muito com o mercado imobiliário. E a outra questão é o IPTU. Antigamente, Camila, e aí estou falando de antes de 2014, que é onde veio exatamente a mudança dessa, mas você, quando comprava um imóvel, quando você alugava um apartamento, a gente pergunta normalmente quanto é o condomínio? A gente perguntava. Quanto é o condomínio? Mas ninguém perguntava quanto é o IPTU. Porque comprava um imóvel e ninguém perguntava quanto é que você paga de IPTU. Só que tudo isso mudou. Então, o IPTU de 2014 para cá, ele aumentou muito. Então, hoje ele faz diferença na aquisição de um imóvel. Muita gente se desfez de imóvel porque não conseguia mais pagar o IPTU. Isso é um fato. Então, isso atrapalha também o mercado imobiliário. Então, essa é uma pauta que todo ano senta a DEME, Sinduscom, Cefaz, Municipal, para tentar ajustar, tentar melhorar um pouquinho aqui e ali para que isso reflete diretamente no mercado imobiliário. Esse valor, doutor Marcelo, ele é progressivo? É de acordo com o valor do apartamento? Porque eu vi um estudo que diz que a classe média é a que mais sofre em relação aos tributos. eu queria que você falasse um pouquinho. É, porque o que se diz é que o tributo, vamos chamar de brasileiro, ele é muito impregnado no consumo. Então, o milionário que compra uma garrafa de refrigerante e o pobre, miserável, que compra a mesma garrafa, pagará o mesmo tributo. Então, essa linha que se diz que a tributação é injusta. Porque todo mundo consome as mesmas coisas e pagam as mesmas cargas. é porque está ali dentro do tributo. Então, qualquer um, independente do poder aquisitivo, vai pagar mesmo a carga tributária. Mas, isso é apenas sobre importo, sobre consumo. É óbvio que o mais abastado tem outros sinais externos de riqueza. Então, ele tem uma casa um pouco maior, ele também vai pagar um IPTU maior. Óbvio, porque o IPTU é proporcional à área onde ele mora. Se é uma área mais valorizada, ele vai ter um IPTU maior. uma área desvalorizada ou sem nenhum tipo de melhoramento, ele vai ter um IPTU menor ou até isenção de IPTU. Então, essa expressão não é tão verdadeira. É, de um lado, para os impostos sobre consumo. Mas, por outro, o mais abastado, ele também paga mais imposto de renda porque ele tem uma renda maior. E por aí vai. Ele aplica dinheiro em bolsa, aplica dinheiro no mercado financeiro. Tudo isso tem tributação, de IOF, outros tributos que a classe que não tem tanto, não bem, não paga. Então, é uma mistura. É injusto, é, repito, na parte do imposto sobre consumo, onde todo mundo paga a mesma coisa. Então, o Brasil é diferente. O Brasil, como se diz, não é para amador. É complicado. E é mesmo. Muito complicado. O governo federal tem recebido muitas críticas acerca da carga tributária. As pessoas dizem que tem aumentado a carga tributária e o governo federal dizem que não tem aumentado a carga tributária. Afinal, aumentou a carga tributária? Sim, sim, com certeza. É... Fica aquela briguinha. Tem um tributo que é uma questão que todo mundo conhece, a desoneração tributária. Isso aparece muito na mídia. A desoneração tributária é porque alguns segmentos que empregam muita mão de obra, eles tinham um custo muito alto com o imposto da contribuição previdenciária. Então, lá atrás, há 15 ou 16 anos atrás, houve o que se chamou de desoneração tributária. Ou seja, essas empresas, ao império de pagar o INSS sobre a folha, eles pagavam sobre a receita bruta. Isso é um sistema que, vamos chamar assim, melhorou o custo de mão de obra dessas pessoas, dessas empresas, por isso elas puderam, vamos dizer, contratar mais pessoas. mas o Estado, de alguma forma, perdeu. Pronto. Por conta dessa perda da desoneração, este novo governo, ele tentou criar outras opções de tributos para compensar. E aí sim, quando você pergunta, houve a majoração da carga tributária, houve para alguns segmentos. Então, o governo começou a criar novos nichos de tributação para compensar a perda por conta da desoneração. E aí começou. Aí tributar fundos, só quem tem fundos de investimento são os ricos. Mas contributou, mudou a tributação dos fundos. Já está agora com outro encaminhamento, que é cobrar o imposto sobre ganho de capital, o imposto de renda, vai botar uma coisinha a mais aí também. Então, ele está ali, aqui e ali, o governo do Estado aumentou a líquida de ICMS por duas vezes, se não me engano. Foi exatamente. Passou de 18 para 19, depois de 19 para 21,5. Então, houve um aumento de carga tributária, evidentemente. Então, agora, para quem? Para alguns segmentos. Só que, quando você fala de ICMS, por exemplo, é aquele tal imposto sobre consumo, que grava todas as mercadorias. Então, óbvio que o produto ficou mais caro para todo mundo. Porque tributo sobre consumo encarece o produto no final da cadeia, que é onde somos nós, os consumidores. Então, houve sim majoração e vai haver mais. A conta tem que fechar. O que o governo não aprendeu ou não quer é cortar a despesa. Esse é o grande detalhe. É aí que nós vamos ver o governo, um bom governo. Porque, simplesmente, aumentar a carga para aumentar o dinheiro para pagar a máquina é mais simples, muito tranquilo. Mas ninguém quer cortar. Aquela estrutura monstruosa, patidérmica dos governos. E aí, nós estamos falando de todos, federal não, só estados, municípios, tudo bem. Então, infelizmente, tem que cortar na carne e essa parte ninguém quer. Tem alguma estratégia que as empresas, elas possam adotar para reduzir a carga tributária de forma legal? Eu vejo, por exemplo, algumas empresas de contabilidade que recomendam a categoria simples, outra não, lucro presumido. O que é que, tem alguma forma, alguma fórmula para a gente poder? Não, cada negócio é um negócio. Então, quando um escritório de contabilidade sugere uma forma de tributação, ele, antes, ele faz uma simulação. Ele vai pegar a sua empresa, vai, se a sua empresa do segmento de quê? É serviço? É de venda de mercadoria? Você paga ICMS, você paga ISS? E a depender dessas variáveis, ele lhe sugere o simples nacional ou o imposto de renda sobre o lucro presumido ou o lucro real. Entendeu? Então, é uma análise que pressupõe uma análise, uma simulação. Agora, logo com certeza, o encaminhamento da pergunta, o que é que os empresários podem fazer, o que é que as entidades podem fazer? Se unir. Isso é um fato, isso é comprovado. se unir politicamente, porque no quanto mais representantes dentro do Congresso, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara de Vereadores, os empresários tiverem, mais defesas, eles terão suas ideias. Então, se quer diminuir, se quer ajustar alguma coisa, você tem que mudar politicamente, porque o tributo tem essa particularidade. Tudo na área tributária é feito por lei. E o que significa isso? É feito dentro da Casa Legislativa. Então, quem aprova aumento, mudança, é o Congresso, na área federal, a Assembleia Legislativa, na área estadual, e a Câmara de Vereadores, na área municipal. Então, se nós tivermos, nós empresários, tivermos uma representatividade política, a gente consegue se unir e mudar. É o que a DEME está fazendo, junto com outras entidades, a nível nacional, sentando com os senadores, com os deputados, mostrando que é diferente a tributação, tem que ser diferente do mercado imobiliário. Não é uma venda de um produto. Ali, nós estamos vendendo um sonho, vendendo algo para um consumidor final, para uma pessoa que vai adquirir sua casa própria, seu apartamento. Então, é diferente, sim. Então, as entidades que têm poder político, elas têm um poder de barganha muito maior. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente, a gente ainda não se conscientizou que nós temos que mudar os políticos. Aí, sim, a gente vai mudar a lei e vai melhorar o mundo tributário. Doutor Marcelo Nogueira Reis, quero agradecer a sua presença, o nosso tempo está acabando. E queria que, para finalizar, você falasse, né, e se tratando das operações imobiliárias, quais são os tributos e quais são as cargas todas, assim, jurídicas que a pessoa que vai comprar ou que vai vender precisa se atentar nesse momento? É, quem compra, ele não tem muito o que escolher. Ele vai comprar porque, repito, tudo que existe de tributos na empresa, no incorporador imobiliário, deságua, obviamente, no consumo. Entendeu? Então, os tributos são os mesmos, basicamente. Como eu lhe disse, existe um regime diferenciado para os incorporadores na questão da tributação federal, que é o RET. Ótimo, simplificou, tudo que vende paga 4%, está resolvido, simplifica, igual o Simples Nacional. Você paga de acordo com a sua receita. O Bufo pagou, não tem mais que apurar o Imposto de Renda, apurar o PIS, apurar a Cofins, Contribuição Social sobre o lucro. Então, o mercado imobiliário, neste momento, ele até, de certa forma, está calmo, tranquilo, vivendo uma segurança jurídica que não vive há muito tempo. e o medo é exatamente esse, que se a reforma trará ou não uma insegurança jurídica. Com certeza, vai ter um período de transição, como eu já falei. E todos estão com medo. Como é que vai ser? Vai ser a carga tributária que hoje está, que eu estou lançando o meu empreendimento, ou vai ser a carga tributária quando terminar o empreendimento que já poderá estar dentro da reforma tributária. Com novos tributos, você começa o empreendimento com os tributos velhos, termina o empreendimento com o tributo novo. Como é que vai ser isso? Essa é a parte ruim da reforma que, por enquanto, a gente não tem resposta. Mas o mercado tributário do empreendedor, do incorporador, ele é relativamente tranquilo. As regras estão fáceis, estão simples, está se vivendo tudo muito tranquilamente. Esperamos que isso possa continuar com a reforma. que essa estabilidade continue, então. Exatamente isso. Obrigada. O ADEMICAST está terminando e se você quiser saber mais informações sobre o setor imobiliário, você pode acessar as redes sociais da ADEME e também o site adem-ba.com.br. A ADEMICAST é uma realização da ADEME Bahia com a Bande Bahia. Até a próxima. A ADEME Bahia